Eu sempre passo aqui para dar um plá rápido e hoje o meu plá é sobre comunicação. Comunicação é ação comum entre as pessoas. Alô, vendedor, vendedora, não é o que você fala, é o que os outros entendem. Para de falar para si. Tem gente que fala para se escutar. E muitas vezes acaba repetindo na frente de um cliente as mesmas frases, o mesmo trejeito, a mesma ideia, repetidamente cansando o outro. É preciso ter um argumento novo, é preciso olhar, perceber, entender o que motiva o seu cliente, principalmente a tomar decisão por você e não pelo seu concorrente. Sabe, está na linha do trem, pare, olhe e escute. Talvez seja a maior virtude em vendas a gente usar a chamada da linha do trem. Pare, olhe e escute. Cada cliente é uma oportunidade diferente, por mais que o seu pré-julgamento faça que você crie aqui. Ah, igual o outro. Não é. Pense nisso.